Música Bom dia, boa tarde ou boa noite Hoje tenho para vocês o desafio da semana chamado Trem Tubarão E consiste no seguinte, vamos fazer o primeiro ramo O objectivo aqui são 500 metros Fundamental, recordando, pernas, tronco, braços Para a frente, braços, tronco, pernas 500 metros de renda Segundo movimento, encaixamento com o peso acima da cabeça Joelhos alinhados pela ponta dos pés Amplitude total de movimento, encaixamento abaixo do nível dos joelhos Braços completamente esticados 10 repetições com 50 kg 50 kg ou então adaptar de forma a que no primeiro circuito sejam capazes de fazer pelo menos 10 repetições com bastante dificuldade Terceiro e último movimento, chamado Clean and Press Ok, são dois movimentos Power Clean e Push Press As coxas, coxas para o chão, peito para fora, ombros e acima da cabeça O objectivo do treino é realizarmos 3 a 5 circuitos o mínimo tempo possível 500 metros de renda 10 repetições de agachamento de peso acima da cabeça com 50 kg ou um peso adaptado E 5 repetições de Clean and Press com os mesmos 50 kg ou um peso adaptado Este treino vai ter um grande impacto na zona de trapézios, ombros, costas, lúteos, zona lombar e coxas Bons treinos E envio os vossos resultados